O amanhã O sol vai esconder a clara estrela Ardente Pérola do céu Refletindo Seus olhos A luz do dia contemplar seu corpo Sedento Louco de prazer E desejo Dar bem Essas meninas estão lá de Davi De repente eu vi você cair Não sei amar o que eu senti Não sei dizer se vi você ali Quem vai saber o que você sentiu Quem vai saber o que você pensou Quem vai dizer agora o que eu não quis Vou explicar pra você o que eu quis Somos soldados Somos soldados Pedimos bolas Que security Eu não Queria lutar A gente não Queria lutar E 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 eu fico aqui sonhando E me faz lembrar que você Eu fico louco de emoção E já sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Talvez eu vim, eu vim pular Estou a dois passos No paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos No paraíso Não sei por que que eu vou dizer Vai, vai, baby, vai, vai Vai, vai, baby, vai, vai Vai, vai, baby, vai, vai A criatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta que assina Com o singelo psionônimo Mariposa apaixonada De Guadalupe Ela nos diz que o dia que seria O dia mais feliz de sua vida Seu noivo, Arnindo Orlando Desapareceu Escafeteu Ó, Arnindo Orlando Volte onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Para o esparo Para o esparo Para o esparo Para o esparo Bye, bye, baby, vai, vai Não sei por que que eu fui dizer Bye, bye, bye Bye, bye, bye Mãe